Falando em frio, vamos subir a Serra Catarinense? Qual é a informação que vem lá da Serra, hein Marjá? Com frio, Fernando. Com frio a situação complica muito pra quem? As pessoas que estão em situação de rua. E o abrigo temporário de Lages vai reabrir depois do incêndio hoje. Então a gente vai agora conversar ao vivo com a Ana pra saber... Ana, quais as informações do abrigo vai reabrir hoje? Tá tudo ok com a segurança pra incêndio? Tudo certo? Boa tarde. Boa tarde, Marjá. Boa tarde, pessoal aí do estúdio, todo mundo que nos acompanha. De acordo com a Secretaria de Assistência Social aqui de Lages, já tá tudo certo. Eles receberam no fim da tarde de ontem um alvará que autoriza a reabertura do abrigo de inverno aqui da cidade. Por conta desse princípio de incêndio que aconteceu aqui no abrigo nessa semana, eles precisaram ainda fazer uma limpeza, fazer uma reorganização, mas já está tudo certo. Hoje, a partir das 18 horas, o abrigo já deve ser reaberto. Vamos recapitular pra quem não acompanhou que houve um princípio de incêndio no depósito do abrigo de inverno na terça-feira. Nesse local ficavam muitas roupas que os usuários do abrigo utilizavam. A causa do incêndio ainda não foi identificada, mas a perícia já foi feita lá no local. A reabertura do abrigo de inverno era um assunto que estava preocupando e muito todo mundo aqui em Lages, né? Já que como a Maria Estéria, inclusive, acabou de falar aí na previsão do tempo, tem essa previsão de um frio muito intenso para os próximos dias. Mas já está tudo certo. Quem precisa, né? Quem necessitar pode estar procurando o abrigo a partir de hoje, já às 18 horas. E ainda falando de quem está precisando de ajuda nessa temporada de inverno, vou contar pra vocês uma ação social muito legal que está rolando aqui em Lages. É um varal solidário lá na frente da Igreja Sagrado Coração de Jesus. Isso é uma parceria entre a paróquia e também a comunidade. Na frente da igreja mesmo, eles estão deixando dispostas diversas roupas de inverno e também calçados. E junto com essas roupas tem uma plaquinha escrita assim, ó. Doe se puder e leve se precisar. Então quem precisa de roupas de inverno, não precisa ter vergonha, pode passar lá na frente da Igreja Sagrado Coração de Jesus e pegar alguma roupa. E quem tem em casa também roupas sobrando, mas em bom estado, leva lá na paróquia que eles vão estar organizando e estar destinando essas roupas, né? Está chegando essa temporada de frio intenso e é importante que todo mundo fique quentinho. Aqui em Lages todo mundo cuida de todo mundo. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações. Bom, que bom que o abrigo está abrindo hoje, né, Fernando? Agora, seis horas da tarde. É, muito bom. É Lages na Serra Catarinense, muito frio mesmo. E agora o abrigo, a partir das seis da tarde, reaberto para aqueles que necessitam. Assim como já acontece em outras regiões de Santa Catarina. Em Criciúma tem a Casa de Passagem. Em Florianópolis tem o Centro Pop. E aí as pessoas que estão em situação de rua podem se abrigar durante as baixas temperaturas.